Felicidades, parabéns, vida e saúde, sou bem, sou melhor, recebem qual é Obrigado-nos para lá, deixe-lhe igualmente, vou e um breve e não está junto, irmão Red John Caio, hit the plug Ele dá linha o coração Já pensa que eu consigo entender, já pedi o perdão Tenta a passar mais tempo, nem só e foco na minha sonho Deus que te apagam e te apurdoam, só mora em minha situação Já dura quem que liga, tempo se torna distante Já dura nunca fala, só pão flabar alguns verdades E nada, cada volta, a ser simera de antes Não se busca aqueles, não está fartul e de acuflagem Todo quem tem e guardado, é segredo, se enterado Tenta mantê-o, ocupado, deixei-lhe preocupado Vire só um cabo, deixei-lhe passar na lado Faz de papo a folha, eu vou dar Nega, farto distinto e farto Então muda bovida, põe comida na bom prato Enche bubariga, mundo cego e ingrato Descataliza, agiliza, niga, corre, tenta viver e antes mora Isso é maneira que eu vou Da tudo que entendi, não lhe dá de meu coração Já pensa que eu consigo entender, já pedi o perdão Tenta a passar mais tempo, nem só e foco na minha sonho Deus que te apagam e te apurdoam, só mora em minha situação Isso é maneira que eu vou Da tudo que entendi, não lhe dá de meu coração Já pensa que eu consigo entender, já pedi o perdão Tenta a passar mais tempo, nem só e foco na minha sonho Deus que te apagam e te apurdoam, só mora em minha situação Focando a boa, subindo a vida, mudamos a situação Não dá pra meter, mas não é que eu vou Essa mora em minha situação, nem no mundo de ilusão Muita game com John, não show, mais gatinho e no som Focando a boa, tenta ser um a um bilhão Tudo que acontece por um motivo é que eu vou Tenta e concentra a cabeça e ganha mais no som Eu fui na solução e hoje está ali Descrevi que eu sou um dia, eu subi no palco e mostro a minha dom Tenta e concentra a cabeça e ganha mais no som Não sei mais nada e cair em vão Tá tudo que entendi, não lhe dá de meu coração Já pensa que eu consigo entender, já pedi o perdão Tenta a passar mais tempo, nem só e foco na minha sonho Deus que te apagam e te apurdoam, só mora em minha situação Não sei mais nada e cair em vão Tá tudo que entendi, não lhe dá de meu coração Já pensa que eu consigo entender, já pedi o perdão Tenta a passar mais tempo, nem só e foco na minha sonho Deus que te apagam e te apurdoam, só mora em minha situação E aí